Fala meus amores, como é que vocês estão? Seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe 3 top ações pra você investir em qualquer cenário. Por quê? Você vai investir sempre, independente de política, independente do que tá passando, tem que ter uma grana pra investir. Pessoal, isso é pra sempre, é pro futuro, pro longo prazo. Se a gente for se apegar em política sempre, a gente não investe, tá legal? Porque o Brasil é um país que tem risco político, o Brasil é um país que tem suas instabilidades, aliás, todos os países tem isso. Então, nós trouxemos top 3 ações pra você investir em qualquer cenário. Poxa, Carol, tá passando um momento mais difícil, mas essa empresa vai te segurar, é uma empresa mais consolidada, tá legal? Antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. Dá o like, outro dia meu amigo me ensinou, senta o dedo no like, já vai dando o like, que é de graça, você me ajuda muito, o YouTube entende de verdade, pessoal, que esse canal ajuda as pessoas, né, que o pessoal quer ver esse vídeo, você me ajuda muito, tá legal? Eu venho aqui, trago conteúdo pra você e vou trazer sempre. E já se inscreve também no canal e ativa o sino para receber novos vídeos, que é tão importante esse conteúdo de educação financeira. Bom, vamos lá, uma empresa que tá lá pra você investir em qualquer cenário, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser resiliente a momentos difíceis, ela tem que ser uma empresa com lucro, com receita, né, com caixa, principalmente, com uma dívida equilibrada. Então, a gente trouxe aqui empresas que representam isso, que tem essas características. E eu vou deixar um presente no final do vídeo, tá legal? Dessa vez eu só vou falar no final do vídeo o que eu tenho pra vocês. Então, tem que assistir. Não é pra pular, viu, queratona? Não fica pulando o vídeo, que tem que entender o que eu tô falando e tem que estudar mais. Então, vamos lá, pessoal. Essas empresas, né, são perenes. O que é isso? São um setor que todo mundo utiliza. Independente da crise, todo mundo vai precisar daquela empresa, daquele setor, certo? São as empresas aí do setor bancário, do setor seguros, do setor de saneamento, do setor elétrico. Todo mundo precisa de eletricidade. Independente, né, Renan? Vem o momento que eu fiz má conta, chega lá embaixo da porta. Não, não precisa alguém que eu fiz com vela. É difícil. Não existe. É difícil, e não chega a conta? Chega, chega sim. Embaixo da porta, né? Contualmente. Dá vontade de devolver. A conta chega e você devolve. A conta nunca deixa de ir, né? É isso. Contudo no meu estádio, ó. E setor também de telecomunicações. Tá legal, pessoal? E empresas que também não são cíclicas. Porque a gente vê empresas que são commodities. E as commodities têm um boom, têm um momento mais delicado, têm um boom. Normal segue ciclo. E essas empresas, elas são empresas totalmente cíclicas. Porque você sempre vai precisar em todos os ciclos, em todos os momentos da economia. Tá legal? Vamos falar primeiro? Quem é? É o Banco Itaú. É um banco gigantesco. Todo mundo conhece o Banco Itaú. E olha lá. O Banco Itaú que é o maior banco brasileiro, tá gente? A sede localizada em São Paulo. Ganha dinheiro com empréstimo. Tem muita gente que é correntista do banco. Você já sabe ali o símbolo do Itaú. A gente conhece. Tem pessoas com uma renda maior, pessoas com uma renda média. Também tem os caras que têm grana pra pôr ali. As mulheres que têm grana pra pôr no bolso. Então, Banco Itaú que tem conta corrente, conta poupança, cartão de crédito. Cuidado com o cartão de crédito que não sai torrando. Tem ali títulos de capitalização, consórcios, seguros, entre outros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem mais de 96 mil colaboradores. Tem bastante gente. E é considerada uma das 100 melhores empresas do país para se trabalhar. 55 milhões de clientes. Quer dizer, tem uma rede grande ali. Vamos pôr na tela alguns indicadores. Quem tiver aqui a cotação hoje, 27,67, uma ação. Olha lá, valorizou nos últimos 12 meses, 9,208. PL, muito bom. 8,59. A gente vê o dividend yield ali 4,44% nos últimos 12 meses. Empresa consolidada. Empresa que tem pouca... Equilibra a vendidas, tem lucro e tem receita. E ainda paga dividendos. O que é uma maravilha para o investidor. Antes de eu falar a próxima, eu quero saber de você. Você investe no Banco Itaú? Você... Vamos fazer diferente? Vamos. Você é cliente do Banco Itaú? Claro. Você tem conta no Banco Itaú? Você coloca a sua grana lá? Comenta aqui comigo. Tá legal? Posta aqui embaixo. Você é cliente do Banco Itaú? Quero saber. Tá certo? E aí, agora, a gente vai dar uma olhada. Olha o histórico de dividendos. Põe na tela, Rê. O Banco Itaú tem um dividende atual de 4,44%. Sempre pagou. Deu uma caída, né? Na época ali da pandemia. E o dividende médio em 5 anos. Em 5,79% nos últimos 10 anos. E é isso que eu queria mostrar para vocês também no próximo gráfico. A receita e lucro. O Banco Itaú nos últimos 10 anos teve receita. Crescimento de receita. Crescimento ali, o lucro mantendo bom. Então, quer dizer. É uma... Volta para cá. Uma baita empresa. Tá certo? Agora, vamos falar uma empresa do setor elétrico também. Que é a Copel. Tá legal, gente? Vamos dar uma olhadinha. A Copel, que é a companhia paranaense de energia. É uma empresa responsável por gerar. Tá em todas as pontas. Gerar, transmitir, distribuir, comercializar energia. E também atua no segmento de telecomunicações. Você passa, às vezes, não tem aquele negócio laranja assim? No aeroporto tem muito. Copel. Então, Copel também tá nesse setor. E que já teve boatos de ser privatizado. E isso favorece a empresa. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no investidor 10? Olha lá. Cotação. 8,82. Teve valorização aí nos últimos 12 meses. 32,40%. Tem um PL de 13,57. Pagou dividend yield. 4,16%. E descendo um pouquinho, a gente vê o histórico de dividendos da Copel. 2021 pagou bastante. 2022 também. E a gente vê receitas e lucros. Nos últimos 10 anos, nesse próximo gráfico, tem receita líquida. Tem lucro positivo. Então, a gente vê que a empresa tá tendo receita e tá tendo lucro. Volta pra mim. E a gente não vai ficar sem energia elétrica. Esquece. Sem geração, sem transmissão. A gente precisa disso. E é por isso que é perene. Qualquer crise, nós vamos continuar precisando de eletricidade. Tá legal, pessoal? E se não for a coisa mais importante que a gente precisa. Vamos falar a terceira empresa? Mais antes, eu quero te convidar pra três aulas gratuitas que podem sim transformar a tua vida. Sair. Eu sei que você aí muitas vezes tem dívida, não sabe investir, não começou a investir, mas tá na hora. Tá mais do que na hora. Então, eu quero te convidar pra três aulas gratuitas. Dia 11, 12 e 14 de setembro. Gratuito online o evento. Pelo YouTube, o caminho da riqueza. Eu vou te dar passos pra que você comece a investir e tenha o quê? Sucesso na sua carteira. Você ganhe dinheiro. Para de ter medo de investir. Qual é o pior medo? O medo de investir ou o medo do futuro de ficar sem grana? Então, de vez em quando eu tenho que vir aqui e dar uma chacoalhada em você e falar na sua cara o que é necessário. Então, 11, 12 e 14 de setembro eu te vejo no evento gratuito online no YouTube às 21 horas. Ok? 21 horas. E agora vamos para a nossa terceira empresa, que é a Porto Seguro. Muita gente conhece. Existe a parte de convênio que muita gente tem. Seguros é muito conhecida. É uma das empresas que se não tiver o maior... É uma que tem o maior market share, o maior espaço aí. Consegue competir e competir muito bem. E olha lá, né? Tem produtos financeiros também, linhas de seguros. Foco em seguros patrimoniais, de automóvel, como eu falei. Tem cerca de 10 milhões de clientes, tem muito cliente. Lucro líquido em 2018 foi alto, de 1,3 bilhão. E como eu falei, também tem 27% do market share, que é muito importante dentro do seguro automotivo. Empresa gigantesca. Aliás, meu convênio, já vou falar aqui que é só fazer um marketzinho. Meu convênio do carro é Porto Seguro. Meu seguro do carro e o meu convênio médico também é Porto Seguro. Então, eu estou satisfeita. Gosto bastante. Inclusive, invisto também na empresa Porto Seguro. Bota aí pra mim os indicadores, né? No investidor 10, a cotação 26,54 valorizou nos últimos 12 meses 24,41%. Um PL muito bom em 9,19 e entregou dividend yield de 2,68%. Se a gente descer, a gente vê aqui o histórico de dividendos na tela. Dividend yield aí nos últimos 5 anos, 4,80% e o atual em 2,68%. E continuando, Renanzinho deixa aí pra mim, receita e lucro crescente nos últimos 10 anos. A empresa que apresenta ótimas margens, porque trabalha administrando valores, volta pra mim, valores recebidos e também gerenciando esse caixa. Agora, eu vou deixar um presente. Eu falei pra você no começo do vídeo, meu amor. Aqui a gente cumpre. Vou deixar um relatório na faixa, gratuito, com outras 3 ações pra você investir em qualquer cenário. Vou começar a investir. É uma boa empresa. Carol, esse momento a bolsa cai. É uma boa empresa pra você investir no cenário. Carol, a política mudou. Não interessa. Tem que investir. Tem que pensar no futuro. Relatório gratuito tá aqui, ó. Na descrição do vídeo, com mais 3 empresas boas pra você investir em qualquer cenário. Tá legal? Por hoje é só. Meu amor, eu sempre falo. Voa Brasil, Brasil vai voar. Você também vai, depende de você. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e eu te vejo aí no próximo vídeo. Fique com Deus. E aí, eu te vejo aí no próximo vídeo. E aí, eu te vejo.